E aí gente ó já alugamos a máquina já aqui ó produtão produto químico agora me explica uma coisa e eu vou jogar água o produto e esfregar com a vassoura e você vem com esse não a vassoura só vai espalhar para mim você vai não vai colocar no balde aí você fica assim com a vassoura você enfia a vassoura você passa na pedra e eu venho com ele atrás entendeu você não quer trocar eu vim com esse aqui você vai na vassoura eu sei que só para mim tanto faz tudo é festa tô brincando ela te ensinou a colocar esse escovão pai a chaveta você coloca e vira entendeu é sentido horário ó sentido que roda ele aperta para cada litro desse aqui 10 litros d'água 10 litros d'água então 30 litros será que vai dar 30 litros Gui eu tô achando qualquer coisa eu desço e compro mais eu tô eu tô achando que não mas vamos ver né você tá achando que eu pensei que você ia falar fica tranquilo que eu acho que vai dar certo pedra é terrível Guilherme pedra chupa né mas vamos lá vamos vamos fazer o teste né se não der a gente busca mais tá ok vambora